Vitamina super poderosa que fogueia coleiro e papacapim E se mais nesse vídeo aqui no canal Wagner dos Coleiros É amigo, seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Se você gostar, desce o dedo no like, se inscreve no canal E para mais conteúdo de qualidade, um conteúdo superior Venha fazer parte da família Seja Membro Mestres do Manejo Estamos com uns vídeos top lá para ter acesso ao grupo Mestre Master Forte abraço para toda rapaziada que está lá no Seja Membro E que estão curtindo o conteúdo Então rapaziada, estou aqui com o estudo que eu fiz E cara, é top, é top Merece o like, sabe por quê? Porque essa vitamina super poderosa Super poderosa e provavelmente você tem acesso aí muito facilmente Com certeza você tem É aí na sua casa, na sua vizinhança Com certeza você vai encontrar Meu amigo, nela contém fósforo e cálcio Ou seja, vai fortalecer os ossos e músculos E favorece também o trabalho correto do coração e dos rins Não vai ser top, vai dar aquela limpada nos rins Vai fazer o coração funcionar corretamente Tem também o potássio, tá bom? Que é uma das substâncias mais importantes para a saúde do sistema cardiovascular Fortalece os ossos também Regula o metabolismo e combate o estresse É, combate o estresse duas vezes ainda Eu já vou te explicar por quê Então vai ter um trabalho no organismo do pássaro Muito melhor se você der essa vitamina para ele E você já vai saber o que é, meu amigo Você já vai saber o que é Tem também muito magnésio É uma ótima fonte de magnésio Que combate as cãibras, tá bom? Então para pássaros de competição É importantíssimo, indispensável Tanto que eu uso aqui nos meus pássaros Quando vão para a competição E ao longo de todo o ano com certeza Porque, meu amigo, para achar é facílimo É um negócio top Aumenta a energia, bem-estar O pássaro vai cantar mais bonito, mais à vontade Vai se sentir melhor para cantar Também contém enxofre que combate as inflamações Ajuda a desintoxicar E produz queratina e colágeno Meu compadre, eu vou falar Ou melhor, eu vou te mostrar Mas só se você deixar o like Se inscrever aí no canal Aqui, compadre Esse esqueminha aqui, ó Vai falar que não tem aí na sua região Ó, aqui é a braquiara Braquiara, ó Ó que top essa braquiara Que coisa linda Ó, esse aqui, ó Sempre verde Ó, essa aqui é a braquiara gigante Que coisa linda, cara Forneça para os seus pássaros Porque dentro disso aqui Contém tudo isso que eu acabei de te falar Entendeu? Então o seu pássaro vai cantar mais bonito Mais à vontade Ele vai se sentir bem para cantar Isso aqui com certeza faz toda a diferença Você fornecer uma semana disso aqui Eu até te desafio Forneça uma semana disso aqui E de passeios matinais É de manhã, não é à noite não, tá? O pessoal pensa que coleira é vagalume Passeia com o seu pássaro de manhã Já pega Traz para casa Chegou em casa Já coloca para o seu pássaro fresquinho, tá? Só toma cuidado para não pegar na rua Em locais aí que o pessoal possa ter usado Algum tipo de veneno Onde passe muito carro Por conta da poluição Mas use no seu pássaro Use no seu pássaro Porque é muito top Além disso Ainda tem Muitos micro-organismos vivos Que vão fazer bem Para a saúde intestinal do seu pássaro Então vai fazer o seu pássaro Ter uma carga De bactérias positivas Que vão deixar a imunidade dele Sempre em alta Entenda? Você pode sim fornecer Todos os dias da semana Sete dias na semana sim Beleza? Forneça para os seus pássaros Que com certeza Você vai ter ótimos resultados Beleza? Gostou do vídeo? Dá seu dedo no like Se inscreve no canal E bora para o Seja Membro, meu filho Bora para o Mestres Master Te vejo no grupo Forte abraço